Tá todo mundo louco? Oba! Tá todo mundo louco? Oba! Aqui na Nissan X-Marigui tá todo mundo louco! Pessoal enlouqueceu! Pode ter certeza! Você vai vir para cá nesta semana e vai fazer o melhor negócio na sua vida! Porque na Nissan X-Marigui tá todo mundo louco! Bom dia, Marção! Bom dia, bom dia! Realmente todo mundo louco! A Nissan do Brasil pirou! Vai pagar para você o IPVA! Isso mesmo! Você não vai ter o custo do IPVA esse ano! Porque a Nissan vai pagar para você! E é claro, além das grandes ofertas, os grandes carros, a grande negociação de Joinville está aqui! Venha para cá! Tá todo mundo louco! Vale a pena você vir para cá! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, para esta semana, na Nissan X-Marigui, Nissan Kicks, modelo S, a partir de R$ 69.900! A partir de R$ 69.900! Não dá para perder! Agora, olha só a outra super oferta! Nissan Sentra, modelo S, a partir de R$ 89.900! Eu disse R$ 89.900! E aqui, na Nissan X-Marigui, nesta semana, você leva o IPVA na faixa! IPVA na faixa! Isso mesmo! Não dá para perder! Tá todo mundo louco! Vem para cá! Vem para a Nissan X-Marigui! Agora, olha só o Nissan March, modelo S, a partir de R$ 43.900! A partir de R$ 43.900! É imperdível! Agora, olha só a outra super oferta! Nissan Verso Nik, só R$ 73.900! Só R$ 73.900! Não dá para perder! Aqui, tá todo mundo louco! Oba! Olha só a outra super oferta! Nissan Frontier 2018, a partir de R$ 161.900, eu disse! Só R$ 161.900! Não dá para perder! Aqui, Marçal, tá todo mundo louco! Oba! Isso realmente é loucura! A Nissan pagar o IPVA para você o ano inteiro é só aqui na Nissan da Rua, 15 de novembro! Não perca tempo! Pensou em carro? Pensou em Nissan! Quem testa, compra! Venha para cá! Vem para cá! Porque nesta semana, tá todo mundo louco! Aqui, na Nissan X-Marigui! Não, vamos ver! A Nissan X-Marigui! A Nissan X-Marigui! Legenda Adriana Zanotto